O Centro Estadual de Educação Profissional Professor Paulo Batista Machado, em Senhor do Bom Fim, no Centro Norte do Estado, foi inaugurado durante visita do governador à cidade. A nova unidade de ensino teve investimento de R$ 25 milhões do Estado da Bahia e equipado para oferta de cursos profissionalizantes em turno parcial e integral. O mercado de trabalho demanda cada vez mais jovens de nível médio com a certificação adequada para as diversas ocupações que aparecem. A Bahia hoje tem a segunda maior rede em termos de quantidade de estudantes no ensino técnico profissionalizante. O novo colégio é equipado com 24 salas de aula, biblioteca, 6 laboratórios, sala multifuncional, auditório, piscina semiolímpica, campo de futebol sociais com pista de atletismo, ginásio coberto e refeitório. Uma estrutura que surpreende estudantes, a exemplo de Jonathan. Uma nova biblioteca, mais instrumentos literários e o laboratório de física, que trouxe muitos instrumentos que faltavam na outra escola. Concluinte do curso técnico em enfermagem, a estudante Raíssa participou do exercício prático de aferição da pressão arterial e glicemia do governador. E comemorou a estrutura que contribuirá para a educação e profissionalização do município. Eu estou impressionada com todos os laboratórios, eu já visitei alguns. É uma estrutura realmente incrível. A Secretaria de Infraestrutura foi autorizada a iniciar as obras de pavimentação na BA 375, entre os municípios de Caldeirão Grande e Ponto Novo. A CENFRA também foi autorizada a publicar a edital de licitação para pavimentação no trecho entre os povoados de Só Cotosinho e Lagoa do Peixe. Nós temos investimento aqui na região de Senhor do Bonfim de 1 bilhão e 100 milhões de reais. É o maior investimento da história dessa região, é o maior investimento da história de Senhor do Bonfim. Aqui nós temos investimento em todas as áreas. Aqui nós temos investimentos em todas as áreas.